Fala pessoal, Shark e Tujinar chegando pra mais uma batalha aqui no canal E antes da gente começar, pessoal, só lembrando vocês que o padrinho do canal está no ar Então a gente tubarão a fugir da extinção E também o nosso site está no ar, gente Então adquirei essa camiseta do Ultra Jaquetinha Ou seu pôster do Cadê a Resistência Os links estão aqui na descrição do vídeo E hoje quem está desafiando a gente aí É o Rodrigo, mano, que me encontrou lá na minha página do Facebook Então se você quer participar das batalhas aqui do canal Me siga nas redes sociais, pessoal Ativa sininho, ativa notificação, ativa tudo, velho Os links aí do Facebook, Twitter e Discord estão aqui também na descrição do vídeo E bora ver aí o que o Rodrigo trouxe pra enfrentar o time da semana de empolio Da nossa madrinha Erika, velho Se você perder a seleção de semana e a última partida, vá assistir Porque foi bem daorinha, mano Foi engraçado, mano, foi engraçado E ok, ok O Rodrigo está trazendo um time da hora, velho, da hora O time aí de Starmic, Levk, Haldun Lucario, Haiku e Haxorus Ok, ok, ok O time dele inteiro está grounded, velho Inteiro, inteiro, inteiro E o Rogs é importante só por conta do Haldun e pra quebrar SESH Se alguém for por algum motivo, que nem o Haxorus Então, o Rogs no time dele não tem, só tem Spikes Ok Poderia começar com Swampert E já fazer alguma coisa Hum, tem que ter um Gekko e Polio nessa? Nossa, teria que ficar mais 6 de ataque pra poder fazer alguma coisa com o Impolio Não, acho que o Impolio dessa... Ele pode pegar um aqui o outro, mas ele não vai conseguir matar todo mundo não Então, eu vou começar com o nosso... Hum... Qual é o problema de começar com o Mori? Acho que nenhum... Apesar que eu preciso do fake out do Mori pra casa do Haxorus Eu fujo do controle, velho Vou começar com o Stronda Vou começar com o Stronda aqui Stronda é um bom lead, o time dele inteiro está grounded Então, posso dar um earthquake e pegar todo mundo Então, vai ser esse meu lead Vamos ver qual vai ser O do Rodrigo E boa sorte aí, Rodrigo O Swampert vai dar um trabalhinho pro time dele, velho Um trabalhinho Um trabalhinho mesmo, 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 mesmo Mas pra ser tá hazard, só tem o Clef Então, se eu me livrar do Clef e da Defog Eu já me livro dos hazard pra sempre E aí, ele vai ter que se preocupar com o hazard do lado dele do campo E o único que dá rápido de espinha aí É a... Starming Acho que o Clef prendeu o Defog por qualquer motivo que seja Então, pode ter esses dois aí Então, vou começar com o nosso Stronda Contra o Japinha, que é O Clef mesmo, ok? Então, Clef aqui em campo Como eu falei, eu vou dar o earthquake direto Porque ele não tem imunidade Não tem imunidade Então, o earthquake vai sair hard aqui no Clef Hard, hard, hard Vai dar protect Vai dar um scout Poderia testar o Defog de graça Ok Eu vou dar o earthquake Ele não vai pegar Eu vou continuar dando earthquake, velho Porque se ele setar spikes Depois eu vou querer dar Defog Vou querer dar Defog, velho Vou sim Foi me livrar dos hazard pra sempre Mas o earthquake vai sair aqui Não tem nada que ele possa fazer a respeito Ele vai tirar o Clef Eu poderia ter setado o Steel Prop Mas o earthquake pega todo mundo de qualquer maneira Vai entrar o Haxorus Eu sou defensivo, velho E o earthquake já vai dar um bom dano no Haxorus Um ótimo dano aí no Haxorus, velho Vamos ver se é um treat kill pelo menos É um treat kill sossegadinho, sossegadinho Então eu vou dar outra aqui Mesmo que o Haxorus estoura um zimbo em qualquer coisa Eu vou aguentar porque eu sou estronda Estronda, mano Ele vai dar outrage mesmo Isso vai tirar uns 50% da vida ou mais Não tirou menos Isso eu não esperava Mas o Haxorus já era muito bom A gente já se livra do Haxorus de novo Ele não tem imunidade do Earthquake, velho Isso era um problema também Com o time do Eduardo da última partida Earthquake e Sike acabavam com o time dele Com o time aqui do... Do Rodrigo Earthquake Acaba com o time dele, velho Que é muito tenso A sorte dele que o Mamoswine já saiu da tier, mano Então ele tava muito lascado E vai entrar a Starm aí Contra a Starm Eu não quero ficar... Porque vai bater pro lado de Special, mano E de Special tem a nossa gudra Apesar que ele pode ter... Sai choque De qualquer maneira eu vou pra gudra Salvar o nosso Stronda por enquanto Vamos ver o que a Starm vai querer fazer contra o Stronda Sai choque seria um problema Porque vai pegar pelo lado físico da gudra E pelo lado físico eu não tenho defesa nenhuma Se for uma Starm ofensiva vai bater muito forte na nossa Slime Shade Vai dar Scald, ok Então primeiro sai o Scald, Scald a gente aguenta Tranquilex Tranquilex, Tranquilex Não pegou o Burn, que é um milagre Deixa eu ver se ele tem Ground Immunity Também não tem, isso é outra coisa boa pra gente se aproveitar Então vou dar o Thunderbolt aqui na Starm O Thunderbolt Modest Mass, o Special Attack vai sair em alguém E vai pegar o Japinha aí que é O Clef, ok Então o Thunderbolt saindo no Clef Tirando dano razoável E ele vai curar um pouquinho com o Left Vou dar o Flamethrower Se ele der Toxic, deu Toxic Apesar que ele pode dar Protection, é uma coisa que eu devia ter... Ele vai dar Thunder Wave, ok Tô contando que eu não fico paralisado Isso é bom também porque eu não posso pegar Toxic E nem Burning, velho Nem Willowisp E eu vou ficar paralisado, infelizmente Infelizmente Então o caso... Deixa eu ir pro Stronda então Vou ir pro Stronda já que... O Parahack falou Não, você não vai atacar o Clef Ele vai dar o Proteste, como era de se imaginar Vai recuperar um pouco mais de HP Ele já mostrou que não tem muita entrada pro Stronda E provavelmente ele dá o Protect aqui de novo Pra recuperar mais HP ainda com o Clef Então vou aproveitar e setar meus Stalk Rock E aí depois que ele dá o... Ele dá Toxic justo, ele dá boa Dá boa coisinha, velho Dá boa Isso que vocês estão pensando Golpe de status Ele tem o Thunder Wave e tem o Toxic E Protect Só falta um golpe Caramba, que chatice A gente vai recuperar um pouco de HP Perder um pouco pro Toxic Ele vai dar um Protect Dessa vez eu vou voltar pra Slime Shade Em vez de ficar perdendo o HP na nossa Stronda Porque ele vai dar o Protect de qualquer maneira Eu já tô paralisado com o Slime Shade Se eu tinha Toxic eu não sei porque ele não... Não deu na Slime Shade Seria bem melhor do que o Thunder Wave De qualquer maneira agora Eu vou dar aqui Um Flame Thrower Ele vai dar ok Drain Kiss Tirar nada Absolutamente nada Apesar que tirou bastante, mano Que bicho chato do inferno O Flame Thrower vai sair Ótimo dano no Clef Que vai recuperar a vida aí com o Left Dessa vez eu vou dar o Thunderbolt Pra caseiro de Troc Pra Starm Ou pra caseiro de Protect Vai dar o Protect Protect saindo E eu vou ficar paralisado Que é bom porque ele não sabe o que eu vou fazer Ele vai recuperar mais um pouco de HP Tô com medo do Draining Kiss Fazer ele sobreviver, velho Então eu vou dar o Flame Thrower aqui Ele vai dar o Draining Kiss Então o Clef vai cair pelo menos 53, 23 Tirou 30 pontos aí Puta que eu não fique paralisado Ah, come on Puta que é o pariu, velho Ô meu santo Deixa eu ir lá dando o Flame Thrower Caraca Como pode, Draining Kiss Please, mata esse bicho Perdi metade da vida do Goodread Desnecessariamente, mano Esse bicho já era pra tá morto Eu quero morrer, velho Como pode? Como pode? Alguém me explica como pode? Eu vou perder minha Goodra Podum Clef Porque eu fico paralisando, mano Não dá Ah, esse jogo é impossível, velho Olha isso Aleluia Caraca, velho Que idiotice Que idiotice Eu não acredito num bagulho desse, velho Agora eu vou dar o Thunderbolt Porque eu não vou arriscar Essa arma entrando de graça Vai dar o Protect Vai recuperar um pouco mais de vida E o Thunderbolt não vai pegar Ele vai recuperar mais... Mano, que idiotice, velho Eu perdi mais a metade da vida da Goodra Por conta da porra de Paralyzer Será que você tem um som do que que é isso, velho? Então eu vou dar o Drain Kid de novo Aí vai o Thunderbolt dar um Low Roll e eu não mato, velho Eu vou ficar puto Eu vou ficar puto Não dá, mano Ah, não Não dá, velho Realmente não dá Não dá, mano Inconformad Inconformad Mano, Inconformad Inconformad Oh, Senhor Eu preciso da minha Latias É bom, mano Eu tô descrente, mano Eu tô muito descrente Muito descrente, velho Eu vou salvar pra saque Caraca, velho Como pode? Como pode, velho Yellow Magic do capeta Yellow Magic do capeta, mano Tirar minha Mega e foda-se Vou tirar minha Mega e foda-se, mano Como pode? Eu tô puto, mano Não dá Paralás do inferno Essa porra não foi nerfada Tá o Haiku no meu Play Pro Eu caguei, mano, pro Haiku Foda-se o Haiku, mano Nossa, que raiva Que raiva Que raiva, que raiva, que raiva, mano Não dá, velho Conforto Tá conformado, mano Inconformad Nossa Senhora Tirou nada do Haiku Pelo nada que tirou Deve ser Salt Vest Então eu vou dar o outro Switch aqui Meu Deus do céu, mano Eu tô descrente Eu tô descrente, velho Dá mais um pouco de dano no Haiku Que não mostrou item Eu, de fato, sou mais rápido Ainda no Scarpe Vou ir pro Stronda E dar o Earthquake, vai Inconformad É demais, mano Então vem Stronda Shadow Ball Justo Justíssimo 150 Tirou 50 pontos E abaixou o Special Defense E eu vou voltar Ah Ah Meu Deus De qualquer maneira Eu vou dar o Earthquake Que eu sobreviva a outro Isso aqui me Resolva dar um crítico Aí eu vou dar a bunda, velho Na moral Ainda bem que ele não deu A gente vai estar no crítico Eu ia chorar, mano Então vai entrar o Starm No Earthquake Jesus Como pode Tá um ótimo dano aí Da Starm Criar um pouquinho Leftovers e perder pro Toxic Oh Meu saco Mas é bom saber Que a gente aguenta A porrada de um Haiku, mano Eu vou ir aqui Pro nosso Slime Sharing Sacar no bicho Porque Sim Porque era pra estar vivão Ai Que demônio Paralise Do inferno E eu tava comemorando Que o Terminal Paralise Boa, boa, boa Paralise é bom, mano Paralise é vida Porque, né Paralise não perco vida Não perca a porra Que eu não perco vida Thunderbolt Demônio Desgraça Ele tá apostando Que eu vou paralisar Pra recuperar a Starm Velho E eu tô inconformado Com isso E ele tava certo Mano do céu Eu quero Nossa Eu quero morrer Velho Eu quero morrer Que jogada Bosta Bosta Velho Que eu teria matado a Starm Meu Deus Que jogada Nossa senhora Eu tô ficando mad Demais Vem Zoom Tô ficando mad Mano Eu tô ficando mad Tem motivo pra não dar Thunderbolt Zero Thunderbolt Velho Eu tô ficando mad Mas no Ele vai tirar a Starm Mas no No patamar Velho Vocês não tem noção Então vai entrar o Lucario No Thunderbolt Vai dar um ótimo dano no Lucario Mano Aquele medo de ser um Lucario Scarf Porque sim Aquele medo de ser um Lucario Scarf Porque sim Mano Puta que me pariu E o medo Quero sacar o Stronda Só pra garantir Que não é Eu vou ir pra Natasha Na verdade Vou ir pra Natasha Aqui Porque mano O Zoom ganha o jogo Eu não quero perder o Zoom Assim Vai dar o Close Cover Taverna Mano Essa coisa Vamos ver Crítico ainda Pra ajudar Muito bom Quer mais nada não? Oh Senhor 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 Vou dar um Psych Um Psych direto Vai dar Extreme Speed Tá? Ele não tava Vai tirar nada do cara Vai cair? Menos mal Menos mal Menos prioridade Pra ele Nossa Velho Mad 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 Absolute Mad Vai entrar o Japinha De novo Que é o demônio Chamado Clef Eu vou ir Agora não posso ir hard Pro outro Padreano Eu vou ir padreano Fala se eu vou ir padreano Adreano acho que é o Que menos faz coisa Se faz Vai dar o Protect Absolute Mad Mad Eu vou dar aqui o Swords Mano Eu tô cagando Velho Ai Senhor Vai tirar Vai entrar Starm Starm em campo Eu vou dar o Swords Dance Eu vou dar o Warpick direto Bora Adriano Bora Adriano Velho Posso tornar os imuvios? Posso velho Por que não? Mano Eu vou estourar os imuvios na Starm Super Sonic Vai dar Scout Please 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 Não dá Velho O que que eu faço? O que que eu faço? Quando todos os 30% ele pega Todos Absolutamente todos Ele pega Eu tô muito mad Velho Não dá Aquele jogo assim Que era pra ser de boa E o jogo não deixa E o jogo não deixa Velho Como pode? Como pode? Me explica Como pode? A gente mata Nessa gente Será? Está velho Que raiva Mano Que raiva Não mata Puta que pariu Mano Ele vai dar o Recover Inconformado Mano Inconformado Inconformado Velho Inconformado Que firmeza Vou dar Source Dense Até o amanhã Ele vai dar outro Recover Inconformado Mano Inconformado Inconformado Vou colocar mais 4 de ataque Porque o Burn Já está cancelando 1 Na verdade Eu vou atacar Porque se Por algum motivo Ele tiver Thunderbolt Não Eu não acho Que vai ter Thunderbolt Vou dar outro Sordidense Ele tem essa choque 134 Nada Ainda bem Que eu dei mais 1 Então Bora Adriano Vamos fazer alguma coisa Nesse jogo Please Poderia estar um pouquinho Mais alto Se eu tivesse dado Sordidense direto Se eu soubesse Que o Aquaget Não matava Então vou dar Earthquake aqui Então vai dar Outro Sai choque Aí Starming Vamos ver o quanto Tira Nossa Eu teria me livrado Da Starming Teria um Empolio Mais 2 Em campo Teria um Empolio Mais 2 Em campo Vou continuar Dando Earthquake Já sei o quanto O Aquaget Tira agora Então vai dar Mais um Sai choque 57 Vou para 30 E já era Aí a Starming Tô bom Pode levar 1 Seus hacks Do demônio Filho da mãe Mas ok Já era Aí eu tenho Um pouquinho De vida ainda Se entrar O Demoninho Esse Para dar Protect Vou dar 2 Aquaget É dar Protect De fato Mas eu não morro Ainda Eu não morro Ainda Não Ainda Não Ainda Então posso Dar aqui Um Aquaget Deixar esse Bicho baixo Deixar o Adriano Cair Com Com Dignidade Aí ele vai me dar O Double Protect Eu vou Vai dar O Cu Velho Meu Deus Como pode Como pode Alguém Me explica Como Alguém Please Qualquer um Só me explica Como Na face Da terra Me explica Como Esse demônio Ainda tá vivo Velho Jesus Jesus Do céu Não Dá Velho Não Dá Vou entrar Com Estroda Vou dar Eu fiquei Nesse Bicho O Flamethrower Será que Tira mais Ele Ah Mano Vou entrar Com Estroda Resar Para o Flamethrower Tirar mais Mano Do céu Tô ficando Média Tô Média Vou dar o Flamethrower Espero que Burn o Haxeross Velho O Drain O que A sorte Mudou de lado Por um Segundo Isso é o que Vocês chamam De outro Instinto Velho É isso Que vocês chamam De outro Instinto Caraca Tô bom Não sabia Vai entrar O Rundemon Que é o Esse bicho Do demônio Do capeta Eu vou Dar um Volt Aqui Mano Nossa How do Vinic How do Velho É isso Vocês chamam De outro Instinto Caraca Mano Então o Voltuit Vai sair Nesse bicho Muito Bom Dano Tem que sacar Alguém Aqui Agora Vou sacar O Stronda Larirarira Ei E ele vai dar O Flamethrower Primeiro Ok 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 Isso a gente Deveu Mas É só Dar Dark Pulse Agora É só Dar Dark Pulse Agora De qualquer Maneira Vamos Dar aqui Um Earthquake Deixar o Stronda Cair Fall Play Isso vai Matar De qualquer Maneira Exato 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 Qual é A jogada Que não me Deveu Eu vou entrar Com o Zoom Primeiro Dar Volt Switch Que aí a gente Entra o Quabypon E tem um Payout No último Então bora E Zoom Fora Intimidate Ainda Então Zoom Em campo Intimidate Volt Switch Maravilha Entra o Quabypon Não foi Dessa vez Hacks Ainda Calma Se o último Pokémon Ganhar Nossa Eu vou chorar Eu vou chorar Muito hard Eu já to chorando Por dentro Sangue Eu não dava Eu nunca tomei Tanto hard No jogo E ainda To com chance De vencer Mais do que Perder Como pode Como pode Então vai sair O Haldemon Morre pra Rox Pra entrar O Raikou Ah o Raikou É o último Você também Então tá de boa O Raikou Vai entrar No outro Switch Tranquilax Nossa Não Eu tava pensando Que eu ia perder Hard Mas não Calma lá Calma lá Também não é assim Também não é assim Meu queridinho Vamos entrar aqui Com o Abypon 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 Em campo Na verdade O Raikou Abypon 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 Só porque sim Então tchau Raikou Sobra só o Haldun E pro Haldun Eu tenho Dois bichos Mais rápido É só Acertar um Draco Será que eu consigo? Será que ele sobrevive? Estou frock? Não Sobrevive Então vou dar Aquele Slap Eu tava Slap Coragem Aqui tem coragem Eu vou acertar o que? É isso que vocês chamam De outro instinto Muito bom Mano Eu nunca fiquei tão puto Mas tão feliz Por ter ganhado uma batalha Meu Deus do céu Meu Deus Que jogo do demônio Mas Rodrigo A culpa não foi sua Não foi sua Porque o jogo Não queria que eu atacasse É incrível Mas mesmo assim Muito obrigado pela partida Pelo menos foi engraçado E pessoal Se vocês gostaram Da batalha de hoje Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas Para não perder nenhum conteúdo Fique de olho no tubarão